A Escolinha Rolim, em Rolim de Moura, já trabalha em prol do esporte há muitos anos. Dedicados em ensinar as crianças a arte do futebol, agora inova mais uma vez, trazendo o futebol. A gente vai estar alugando horários para a pessoa fazer a prática de futebol. Nossa intenção é colocar um profissional para fazer escolinhas de futebol para todas as idades. É um espaço bacana, a gente pretende fazer eventos aqui no espaço. É como a gente tem bastante conhecimento com atletas que jogam futebol também. São atletas que jogam futebol no estadual. O nosso primeiro evento que a gente quer fazer, assim que normalizar a pós-pandemia, é um campeonato municipal. Para oferecer oportunidade para toda a população de Rolim de Moura. E um espaço gostoso, um espaço amplo, onde a gente vai estar fazendo shows de pagode, feijoada. É um entretenimento para o bairro, para a população. E eu tenho certeza que a nossa ideia está bacana. Nós estamos agora na época de pandemia somente terminando a arena, investindo para que quando passar tudo isso aí, a gente possa fazer a inauguração digna da nossa arena. Já vim há oito anos da Escolinha Rolim com um grande projeto, tirando várias crianças da rua, trazendo para a Escolinha. Trazendo uma educação melhor para a população, para as crianças. E acredito que com o apoio dos empresários, às vezes pode ficar até mais fácil para ele conseguir desenvolver mais esse projeto. Há oito anos, trazendo prática esportiva, essa nova modalidade conta com um instrutor para os pais e mães dos alunos. Tudo em um ambiente família. Nós vamos colocar um personal aqui na Escolinha para estar atendendo o futecross também, para que a gente possa estar oferecendo a prática esportiva também para os pais, para as mães, para quem não é cliente da Escolinha Rolim também, enfim, para toda a população de Rolim de Moura. A gente sentia carência de um final de semana chegar em um local com um ambiente agradável aqui em Rolim de Moura e um ambiente diferente. Que a gente possa estar se levando à família, se divertindo, jogando futebol, jogando futebol. E aqui nós temos esse espaço todo, nós temos o espaço do campo também, vai ser feito quase a mesma forma da arena. E temos a arena e tem a Escolinha, o nosso foco durante o dia é a Escolinha de Futebol, segue a todo vapor. E a noite, a partir das 18 horas, os horários disponíveis e também a nossa arena que, se Deus quiser, em breve nós vamos estar inaugurando.